Nem preciso mostrar minha droga pra ela ter respeito Minha vista postura, tu sabe qual é De logo as trajeto, tô ligando pra nada Muito calminha, avançada, é isso que elas querem Boy, boy do mapiro, cada letal na porra da tcheca Boy, boy do mapiro, cada letal na porra da tcheca E eu vou espianto lança, cheio de piranha Quando bem feita e colocada, vou vendo jogar na cara Ela senta no cento e setenta, chapada de lança Ela senta por menor do corre, chapada de lança Ela senta no cento e setenta, chapada de lança Ela senta por menor do corre, chapada de lança E eu vou espianto lança, cheio de piranha Quando bem feita e colocada, vou vendo jogar na cara O baseador tá viva e nós tá com o balão Pesadão, pelo açúcar atacar o botão Tá no baile do Lilith, ela tá com o rapidão Então vem, vem de pontão, vai, vem de pontão Lá no baile do Lilith, ela quer dar paladão Lá no baile do Papadão, no baile do Serrão Tal, 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 vai, tá com a monta no chão Tal, 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 vai, vai Então vem, vem, vem É o DJ pra o DJ Bass, hein, porra E aí Assusta, já Aconte a minha chota, vai Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Obrigado.